O que ele toma de pancada é até por se expor demais, às vezes. Em cada frase dele tem um conteúdo, um recado, desde o começo até o fim. Sabendo decifrar, né? Do começo até o fim. Sofrendo, é difícil jogar, entende o contexto. Questão assim, às vezes a gente no futebol, a gente acha que o time que corre estabanadamente, está todo mundo se doando e tal. E geralmente quem está louco assim é porque está perdido em campo. Então não é correr demais nem de menos, é saber o que você tem que fazer e fazer. Quando você está bem ajustado à ideia de jogo, você corre-se menos, joga-se mais. Quando há um desajuste, corre-se demais e, na verdade, o produto é bem pequenininho. Acho que esse é o momento de São Paulo, às vezes. Corre muito, não sai o produto. Mas alguns ainda falta, não é questão de correr. O Cueva não precisa sair lá, se matar, dar um carrinho, um carrinho na placa de publicidade. É entender que... É mais fora de campo. Mas é mais fora de campo. Mas é coletivo. Mas é mais fora de campo. Mas tem de campo também, Edu. É, mas mais fora de campo também. Aquela coisa de, pô, você está no campo de defesa, você tentar uma graça ali, perder a bola. Perdeu a bola lá na frente. Amiguinho, estamos precisando de você também aqui atrás hoje, cara. André, o São Paulo, nos dois últimos anos, mudou muito, né? Vou colocar até Rogério Senna jogando e depois o Rogério. Eu acho assim, o Mauro foi muito bem. A marca da mudança é o 6x1 de Itaquerra. Mas quando o Rogério Senna estava no São Paulo, ainda era o jogador, se reclamava muito que o São Paulo tinha um único líder, que era o Rogério. E que dentro de campo, por ele ficar distante, ele não conseguia. E aí o São Paulo tentou algumas alternativas. Contratou Adriano, contratou o volante que veio, que ficou pouco tempo também, que jogou na seleção, me fugiu o nome. Enfim, contratou caras meio raçudos, que poderiam apelar para a liderança. Não deu certo. O Cacá, né? Hoje o Cacá que veio com... O Cacá funcionou. Hoje o São Paulo tem hoje uma série de líderes. O Cacá funcionou mais nisso do que como jogador. Pelo exemplo. Ah, o Cacá funcionou.